Olá, amigos do Metrópolis. A entrevista de hoje é muito, mas muito especial. Eu quero começar com o significado de uma palavra. Metamorfose. Mudança relativamente rápida e intensa da forma, estrutura e hábitos que ocorrem durante o ciclo de uma vida. Metamorfose é com esse nome, Metamorfose, que é o nome da nova turnê de Mayara e Maraíza, e que significa muito sobre a vida delas. Não é isso? Verdade. A gente está em uma transformação e, assim, em pleno vapor. Muita coisa veio acontecendo. A gente veio de uma pandemia, de perdas. Acho que não só a gente, mas o Brasil inteiro sentiu isso. E agora, a metamorfose, a gente fala isso. Vamos colocar a nossa borboleta, que o símbolo ali da borboleta é esse, para voar e para a gente renovar esses ciclos. Porque a gente viu muitas coisas e algumas coisas a gente tem que seguir. A borboleta tem que voar. Os sonhos nunca podem parar. E acho que a gente vem nesse movimento agora falando disso, que agora a gente vai vir com força total. Acho que a pandemia já passou. Nós estamos em pleno vapor com os shows e a emoção de estar perto das pessoas realmente era o nosso eixo. Acho que é aquela mudança de ciclo total que a gente fala de metamorfose, porque sempre o nosso eixo foi o pau, que a gente sofreu muito longe deles, principalmente psicologicamente. Acho que a gente tentou de várias maneiras suprir isso, através de lives. Abrimos outras empresas, fizemos outros movimentos. Lançamos, acho que nessa época da pandemia, uns quatro ou cinco EPs, produzindo intensamente. Mas agora acho que a gente está mais tranquila, porque voltamos aos shows. Apesar do povo falar assim, nossa, agora vocês não estão tranquilos. Mas é porque a nossa casa, o nosso tempo sempre foi o show. Os meus horários de sono melhoraram. Porque agora eu sei que, na verdade, melhoraram sim. Antes eu estava tomando muito remédio até para dormir, porque eu tinha que organizar ciclo, porque na pandemia ficou tudo desregulado. E agora não, eu sei que eu vou dormir depois do show, então já estou mais em paz. Então, realmente, algumas coisas que vieram acontecer, nossos planos de voo mudaram. Então, a Borboleta fala disso também. A gente tinha um plano de voo com a nossa amiga Marília, e aí os planos acabaram mudando, porque Deus quis. E a gente agora está colocando a nossa Borboleta aí para voar. Eu falo, Mayara, para de ficar falando que você está colocando a sua Borboleta para voar. Só para descontrair, mas acho que a metamorfose é isso. De mudar essas coisas. Transformar, né? A gente está ressignificando, transformando as coisas. É isso. Parece que antes, cogitou-se até que o nome dessa nova turnê fosse Reset. Resetar. Você sabe tudo mesmo, né? E, mas vocês não gostaram desse nome? Não. Por que não é Reset? Porque eu acho que tudo faz parte, né? Você não vai começar do zero, né? Não. Nossa história, ela é linda. A gente não tem nada para... A gente não tem arrependimento. Não tem nada para Resetar, tá louco? Não tem nada para Resetar. O que a gente é hoje, a nossa história, toda a experiência que a gente adquiriu, a sabedoria, todas as coisas que a gente viveu, tem vivências lá que não devem ser apagadas, não tinha como ser Resetadas. Por mais que a gente tenha passado por situações difíceis, elas transformaram a gente. A gente é o que é hoje por causa de tudo que a gente passou. E a vida é assim, né? A gente vai... Como você pega e apaga o que a gente tem de mais importante, que é a nossa história, né? E as nossas vivências. E aí, eu acho que é isso. É metamorfose. É transformar tudo o que a gente viveu até aqui, né? E ressignificar tudo isso, trazer uma forma nova de ver a vida, né? Eu acho que com uma forma mais equilibrada, né? Mais pensada no futuro, nos nossos sonhos, o que a gente aumenta daqui para frente, planejamentos, né? Tanto o profissional como o pessoal também, que eu acho que tudo tem que... A roda tem que girar de todas as formas melhores que foi. Então, eu acho que é isso. E com muita sabedoria e maturidade, né? Que às vezes tem uns baques que a gente vê na vida para a gente falar, não é por aí. Agora a gente tem que acertar a roda. Essa mudança rápida foi muito inesperada, né? A torneira outra. Não era essa torneira. Era para vocês estarem com a patrocha. Para estar estrear ou já estreando, né? Já era para ter estreado. Já era para ter estreado. A gente até estreou, assim, em abril ia ser agora, nessa mesma fase. Era para a gente estar nos palcos. Era Rio, São Paulo, BH. Sim, fazendo. A primeira, acho que era em BH. É, exatamente. E agora não era em BH. Que era em março, né? Mas, assim, no Allianz era em abril, né? Sim, tinha Allianz Parque. Que aí a gente está praticamente vivendo, assim, se fosse num paralelo, a turma da Morphose não estar no paralelo seria ali as patroas, sabe? Sim. E aí? Foi uma decepção muito grande, né? Sim. Quando veio a notícia do cancelamento. A verdade é meio óbvio, né? Por que foi cancelado, né, Léo? Por que foi cancelado? Porque não tinha como fazer sem ela. Era uma coisa que a gente também estava falando que a gente dava conta, sendo que a gente não dá a conta. As coisas, as fichas vão caindo, né? Não adianta você... Você, no primeiro momento, você fala assim, cara, eu dou conta de fazer isso aqui. Vamos lá. Vamos fazer para honrar a pessoa. Eu acho que a Marília, se eu pudesse conversar com ela agora, a única coisa que ela ia querer que eu honrasse era a família dela, o filho dela. Ela nem está preocupada com música, com nada disso, né? Então, assim, é óbvio por que a turma aconteceu. Mesmo que a gente fique sorrindo e a gente demonstre força o tempo inteiro, porque a gente não quer demonstrar fraqueza. O artista, ele não quer nunca demonstrar fraqueza. É, mas a gente tem que tirar um pouco da capa de super-heroína, que isso também faz parte da gente. E falar a verdade, né? Falar as verdades. Não aconteceu porque não tinha a parte importante, a parte... O nosso M do meio, né? Não aconteceu por causa disso. É claro que todo mundo... Eu tenho que agradecer todo mundo, porque, assim, tanto o meu escritório, as pessoas todas envolvidas, até a própria família da Marília, todo mundo manda mensagem para a gente de fortalecimento. Às vezes eu falo da Ruth sempre, porque ela tem um entendimento que eu falo, cara, é gigantesco. Mas, voltando, assim, em relação à turma, é uma questão óbvia. Ela não aconteceu porque não tinha uma pessoa que a gente pensou tudo junto. Então, como eu ia fazer isso? Eu ia colocar um holograma lá? Eu ia ficar olhando tudo de um jeito? Eu acho que tu tem a sua hora, tem o momento de fazer as homenagens, mas, assim... Tudo pronto. Tudo pronto. A gente tem horas e horas de reuniões gravadas que a gente nem ia encontrar mais o Tiago da TS. O Tiago só ia colocar o negócio para acontecer e a gente só ia ver na hora que a gente chegasse no palco. Por quê? Quando você vai construir uma tour, leva-se tempo, né? Então, quando aconteceu, foi em outubro, né? A gente já estava com tudo pronto antes. A reunião, a base do projeto tudo, para ele poder fazer, já estava... Conteúdos ok, o que a gente vai falar, repertório ok, eram três horas de show. Nossa. Então, estava tudo ok. Uma entrada de cada um, todo momento. É, já estava tudo lindo. Tudo desenhado. Tudo desenhado. Figurino, provavelmente. Tudo, tudo. Já tinha uma pessoa que ia ficar... O figurino estava baseado já no que a gente já vinha fazendo, que era uma coisa... Na estética. É. Na estética. Isso. De mulheres integradas, independentes. Que cada um ia ser. Como a policial e todas as pessoas. E ela estava usando, a Marília estava muito assim, colocando a gente por cima, usando para o lado fashion. A gente estava descobrindo esse lado fashion, né? E foi através dela, assim. Até hoje, a gente continua naquele mesmo movimento. Porque tem hora que eu vou pensar... Não, a maioria das coisas que a gente vai pensar ainda, que eu ainda vou pensar, a gente ainda está muito ligada. A gente ainda está naquele... Ligada, ainda naquele movimento. Eu falo assim, ah... É difícil aceitar, né? Sim. Uma perda. Sim. A gente não queria... Ainda mais ela, né? Você vê, eu... Deixa eu entender. É assim, vocês acham... É assim, acorda e, tipo, acha que vai ligar, que vai aparecer, que tudo é um pesadelo. É mais ou menos isso? Não, eu fico extremamente chateada. Assim, eu ainda tenho... Chateada com... Eu fico perguntando... A vida. É. Eu falo, por que isso está acontecendo? Por quê? Ah, hoje, no banho. Entendeu? Por que eu tenho que passar por isso? Por que eu estou vivendo isso, sabe? A gente pensa isso. É um amigo, cara. É uma vida. É a pessoa que faz a mesma coisa que você. Aí eu falo, estou aqui nessa loucura de novo. Mas eu falo, não. Poxa, é um sonho. A gente projetou as coisas, acontece. Eu ainda não... Eu ainda não... Eu ainda estou naquele processo que o povo fala do processo do luto. Eu não entendo nada. Eu nunca conversei com nenhum psicólogo isso. Mas o povo fala que eu estou na negação. Eu ainda não aceitei. A gente acha que ainda está saindo disso. É. Eu fico... Até houve agora... Assim, a gente fez um trabalho. O último trabalho que a gente fez foi com a Marília, as patroas. E, de um lado, a gente poderia ter encerrado por ali e saído e gravado um DVD novo. A gente até está em pré-produção do DVD novo. A gente... Porque a gente tem que... A vida da Marília tem que seguir. Tem que seguir. Mas é um segmento doloroso, não é fácil. E, assim, até para a gente parar de cantar as músicas. Porque, assim, é difícil. Porque a voz dela era uma voz muito forte, marcante. E, aliás, não é só disso. É claro que a minha ligação da Marília com a Maraíza era muito maior do que a artística. Quem conheceu a Marília fora dos palcos, igual você conheceu, a gente conversando ali aquele dia. Quem conhecia a Marília fora das câmeras sabia que isso é muito maior. Então, assim... Só que, realmente, toda vez eu entrar no show e ficar revivendo aquela situação ali... E é um vídeo, não é ela ali. E eu tenho que aceitar essa situação que a gente tem que ter uma saudade boa. Isso não pode ser uma dor. A vida tem que continuar. As coisas precisam continuar. A família dela tem que continuar. A gente precisa continuar. E eu queria entender... Mas não é fácil, não, tá? Porque, vou te falar, a gente fez essa turma da metamorfose agora e a gente vem tentando, aos poucos, retirar um pouco... Transformar... Mudar um pouco dessa imagem, da voz, de eu poder cantar mais as músicas, sabe? De eu entender que, realmente, agora ela não está ali. E, realmente, é muito difícil. Cada show, eu tenho que fazer esse movimento para frente, sabe? e está sendo muito difícil fazer o novo DVD. Não está sendo fácil. Mas vai dar certo. Mas a gente vai fazer. Mas, graças a Deus, a gente tem um grupo de apoio muito grande. Eu queria entender isso. É isso que eu queria falar sobre isso. Tem os fãs, tem os nossos empresários, tem a família. Mas, é... Eu acho que eu e a Marais a gente saiu muito querendo ser a super-herói ainda do rolê. Vamos salvar o rolê. A gente dá conta. E, depois de seis meses, assim, você vai falando. É, a gente... Vamos voltar para a realidade, né? Calma. Se isso não tem o apoio psicológico. Então... Você já fazia terapia? Eu sempre faço, né? Eu não faço nada. Sim, não é? Mas a Marais é muito espiritualizada, né? Eu não faço. Você não acha que é importante? Eu acho, mas eu ainda não fiz. Não conversei. Com quem você extravasa? Com quem você questiona? Porque a gente questiona. Não necessariamente é Deus, mas a vida. Você já perdeu alguém? Não, assim não. Tão próximo. Não, né? Tão próximo. Eu também nunca tinha perdido ninguém tão próximo. E eu vou falar, só sabe que amar alguém de verdade é quando você perde, viu, gente? Não, foge a ordem natural, né? Foge. Foge. Ah, eu não acredito. Tem hora que eu... Tá. É, eu não quero aqui tocar em feridas, mas tudo bem. Mas o pessoal sabe entender o seguinte. É... O choque inicial. Você me reportou por telefone naquele dia. Como foi que você soube a notícia? Que você parou o carro? Meu carro quebrou, velho. No momento. Então, você quebrou o carro? Não. Meu carro parou. No momento. Meu pai... Você estava... Você estava onde? Meu pai estava dirigindo. Meu carro... Eu vou te falar exatamente, você edita, tá? Tá. Pode falar. Meu carro estava normal. Dirigindo. Meu pai estava dirigindo normal. O carro quebrou uma peça que ninguém entendeu. Na rua. Meu pai conseguiu andar mais uns cinco minutos com o carro e, por sorte, a gente estava na rua da concessionária. E aí, ele jogou o carro. E aí, eu desci do carro e liguei. Aí, o Marcelo da São Livre, o presidente da São Livre, me ligou perguntando se a gente ia mesmo pro Grêmio, que ele precisava resolver muito isso. E eu tinha mandado uma mensagem e ninguém tinha me respondido. E eu peguei e liguei pra Daniela, pra Dani do escritório. Na hora que eu liguei pra Dani, ela já estava com a voz esquisita. Eu falei, o que aconteceu? O que que tá acontecendo? Você não ficou sabendo? Eu falei, não tô sabendo. Mas eles tinham sido avisados também. Não tinha saído na mídia. O avião da Marília caiu. Quando ela me falou essa informação, eu lembrei na hora da minha conversa com ela que eu tive de madrugada. Que a dona Ruth mostrou. Que a dona Ruth mostrou. Quatro horas da manhã. Foi quatro horas da manhã. Você que mandou mensagem pra ela. Foi eu. Você acordou ela, né? E aí só pra dizer te amava. Só pra lembrar ela. A gente tinha um grupo, né? É, só vocês três. Agora o nome do grupo? É só nós. Só nós, só nós. Ela colocou o nome ainda. Só nós. Mas aí você acordou ou você tava dormindo quando você mandou essa mensagem? Eu tava assistindo uma série e dormi. Tá. Acordei quatro e naquele exato momento acordei e falei vou mandar uma mensagem pra Marília. Eu nunca tinha feito isso. Nunca? Nunca. Eu sempre me declarava pra ela e a gente tá aqui, a gente se ama. Sim, naquele momento. Tal, porque a gente se encontrava. Foi o mais esquisito porque eu tava assistindo vendo aquela coisa deles no WhatsApp. Eu falei, ai gente, que bobeira. Uma hora 10, quatro horas da manhã. Eu falei, o que elas tão fazendo? A Marília deu bem risada. E aí ela grava aquele áudio dizendo que... Eu vou morrer. Mas assim, eu levo tudo muito assim. Eu não acho que ela tinha... Ah, ela previu. Ela era muito brincalhona. Ela era muito, sabe? Eu até acho que... Mas ela não se acostumava a usar esse termo. Será que eu vou morrer? Não, jamais. Não falava em morte. Não, não. Ela não gostava. Ela não gostava de imagem. Ela não gostava de nada. De nada pesado. Que remetesse algo mórbido. Nada, nada, nada. Agora, voltemos. O carro quebrou. Você ligou para o escritório. Falou com a Daniela. Ela estava com uma voz esquisita. Falou do avião cair. Mas não falou de morte. Não, que nem ela. Ela não sabia também. Ah, ela não sabia. É. Ela tinha recebido uma ligação de uma pessoa da nossa... Da equipe do escritório. Que estava lá e ficou sabendo. E estava indo para saber o que tinha acontecido. E aí chegou uma menina, uma motorista que faz Uber para a gente, a Mayara, né? Ela chegou, já porque meu pai tinha chamado, porque o carro tinha quebrado. Ela já chegou porque foi providencial. Ninguém podia dirigir naquela hora. Claro. E eu entrei no carro. Eu sei que eu entrei no carro e eu não conseguia falar para o meu pai. O que está acontecendo? Eu vou para o escritório. Olha, eu quebrei. Eu bati a porta dela de um jeito que a porta empenou. Eu dava tanto murro no painel. O painel estava quebrando. O carro teve uma hora. Ela falou assim, nunca aconteceu isso. O carro não pegava. No meio, tem um parque areião. Indo para o escritório. O carro não pegava. Eu abria a porta do carro com coisa. Eu queria só andar para chegar no escritório, sabe? E parece que tudo estava parando. E aí meu pai atrás. Calma, minha filha. Calma, calma. Meu pai me controlando, me controlando. Porque meu pai perdeu o pai dele muito cedo. E o pai da gente tem. Meu pai estava me controlando, mas não estava. Eu estava louca. Eu dava murro em tudo. Por quê? Eu falava, pai, ela me falou isso. E ele, o que ela te falou? E eu só ficava com aquilo ali na cabeça, sabe? Ela falou isso. Eu me despedi dela. Nossa. E aí eu não... Sabe? Aí eu cheguei lá no escritório. Você quer acreditar em tudo, assim, né? A primeira... É, que vai... Porque eu e a Mara já... Eu te falei, gente. Já saiu da pista. Já passei. Eu já tive problema com o avião. Ela falou nessa ligação que elas já haviam passado por várias situações muito delicadas dentro de avião. Mas várias, Léo. Várias mesmo. Várias, sério. De avião da perda total. Quantos? Três? Quatro? Três. Três. Três feias. De vocês acharem... De livramento. 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 De livramento. De eu contar pra Marília. Da Marília me ligar. E deu conta pra Marília. Depois a Marília, Nossa Senhora, graças a Deus, a vida de artista não é fácil, né? A gente tem que estar sempre na logística. Isso é um risco que a gente corre de estrada. Mas tipo, de achar que é um remédio? De achar que é morrer. De achar que é morrer. De achar que é morrer, Léo. De um avião estar acelerado e ir pro meio do mato. Você não sabe o que vai acontecer. Mas assim... E você não sabe o que vai acontecer. Essas coisas, pra mim, pra Marília, acho que você... Por isso que eu te falo dessa coisa da metamorfose, que a gente vem falando de um novo ciclo, de uma nova visão. Porque, às vezes, alguns baques vêm pra gente pensar assim, não, vamos alinhar, vamos fazer as coisas. Vamos respirar e vamos mais na tranquilidade. Pensar como é que é que vai fazer. A gente já tem... Graças a Deus, a gente já tem uns sete anos de carreira reconhecida nacionalmente. Então, vamos pensar aqui que a gente não precisa mais ficar nessa loucura toda, nessa correria. E a gente senta pro escritório e o escritório está sendo... A gente está agindo em conjunto pra gente pensar nas melhores logísticas. Não, não é. Mas, realmente, é uma paixão você estar com o público, e a Marília amava o povo. Eu sei o tanto que ela queria estar e o tanto que a gente quer estar perto do público, mas, realmente, o artista, a logística do artista é uma coisa que tem que ser muito bem analisada. como é que você soube do artista? Eu soube. Eu estava num provador de roupa e aí me falaram e na hora... Eu não quis... A Paulinha, minha assessora, pegou e falou assim, olha, aconteceu um acidente. Eu peguei e falei, ah, não é nada sério. Não é possível. Você deve ter... A Marília não caiu a ficha. Eu nunca quis acreditar nessa situação, porque, para mim, é igual a gente foge totalmente da... Aí, eu liguei para o escritório e o escritório falou que estava tudo bem. Acho que eles... Nem eles sabiam, mais ou menos, eles estavam tentando abafar a situação ou não querer preocupar. Aí, passou um tempo, aí eu recebi uma ligação. Na verdade, o Henrique ligou para a Paulinha, não foi? Aí, eu fui e falei, e aí, o que aconteceu? Aí, ele falou que tinha acontecido. Aí, logo mais tarde, ele já chegou, eles chegaram, né? Os meninos já foram para a Goiânia, mas eu fiquei sabendo mesmo por eles, né? E aí, sim, que eu caí a ficha que realmente tinha uma situação que eu não estava preparada. E, mesmo assim, para mim, foi muito louco, sabe? Você sabe que é o seguinte... Porque eu queria... Eu queria... Eu fiz... Eu fiz... Café da manhã para receber todo mundo, lanche da tarde, eu cheguei lá com a roupa de flores e não sei o quê. Lá em casa. Não, os meninos foram... A maioria das pessoas foram para casa. Porque eu estava, mas assim, achando que, tipo, ainda não tinha... Eu não queria aceitar. Você sabia da morte? Sabia, mas eu não queria aceitar. Ela que recebeu todo mundo. Não estava naquele momento em si. Ela recebeu todo mundo. Foi a maneira. Eu fiquei muito preocupada. Quando eu soube, obviamente, eu sofri, obviamente, nem metade do que vocês sofreram, mas eu fiquei muito preocupada com você, especificamente. Foi, né? Porque, assim... Eu sou muito sensível, né? Exatamente. Mas foi totalmente ao contrário. Aí foi ao contrário. Na verdade, eu sempre fui muito mais forte nessas situações. E aí, acho que agora eu estou me dando o direito mais de... Mostrar sobre... De liberar, né? Porque eu acho que agora as coisas ficaram... Já estão tudo entrando no eixo. Então, assim, quem pirou foi você na hora. Foi. Foi você. Não, mas... É uma revolta normal. Mas é uma revolta normal. Ela agiu de uma forma normal. É uma revolta normal. Vamos lá. Mas acho que, assim, Léo, a gente está justamente nisso. A metamorfose é disso, sabe? Só para eu entender, o blindex foi onde? Foi na mesma hora... Nossa, você sabe disso? Então, o que que aconteceu? O que que aconteceu? Quando eu liguei para o escritório, que eu fiquei... Que eu estava no caminho, que eu estava quebrando tudo dentro do carro com o meu pai lá, minha mãe ligou para o meu pai. E aí, minha mãe ligou e falou assim, César, sem saber de nada, ela estava na minha casa. Preciso de um vidraceiro aqui, porque estourou os blindex de casa. No mesmo momento. A gente viveu muita coisa naquela casa. Meu pai falou, estourou os blindex aí? Como assim? Aí, ela filmou os vidros dessa grossura, Léo. Estourado. De uma sala que ninguém abre o vidro. Tem tantas coisas nesse mundo que a gente não sabe, né? Se for procurar simbologia em tudo, vai ter altas conspirações. Você fala que eu me despedi dela, que ela passou lá. A gente não fica se apegando nisso. E acho melhor a gente, tipo assim, acertar os fatos mesmo, né? Porque... Mas a gente não vai entender. É. Mas a gente... Nas minhas crenças, nas coisas de Deus, não tem significado. Não tem. Mas, às vezes, o inexplicável tem alguma simbologia. Enfim. Talvez é porque a gente também queira confortar. É. Queira entender. Queira entender. Queira achar um significado pra isso tudo, tá? Que é muito trágico. Enfim. É. É porque a dor é tão grande e a gente fica tentando... Que foge a ordem natural das coisas. Foge, né? Foge a tudo. Sim, assim... E aí a gente... E não foi só a gente, né? Cara, foi o Brasil inteiro. Foi o mundo inteiro. Foi. Então, a dor não é só a nossa. A dor é... E até hoje... São dores que são feitas. Acho que a gente está em seis meses, né? Da feita dela, né? Sim, sim. E são... E como eu e a Maraís ainda temos a perida aberta, temos muitas pessoas com a perida aberta que estão lidando com isso. Eu acho que a melhor forma que a gente teve foi de poder viver da nossa forma, chorar. Tem hora que eu choro no palco mesmo, que ali é... Eu gosto de falar aí. O palco é a minha casa, é onde eu me liberto mesmo ali, eu me sinto mais segura, porque eu me sinto segura com as pessoas, né? Com o amor das pessoas, eles estão naquela energia. Então, eu acho que é onde eu mais comecei a me soltar. E agora vou precisar mais de uma ajuda ainda, né? Porque é... Para soltar a nossa borboleta, né? Para criar essa metamorfose e poder seguir em frente. Todo mundo tem que seguir em frente. E lembrar dela com muita saudade, né? Da importância dela e saber que... Ela não morreu. Ela vai estar sempre com a gente aqui. Ela vai estar sempre dentro do nosso coração, sempre na nossa lembrança, né? Porque ela era muito maior do que a artista que vocês conseguiram enxergar. Ela era uma pessoa fenomenal. e não tem como apagar, né? Nesse deles, né? Então... Mas a vida tem que seguir. Eu falo dela porque os dois eram tudo grudados, né? Mas aquilo ali é a essência. E a essência, gente, do brasileiro, a Maria fazia muito isso, né? A parte da essência do brasileiro. E isso não tem como tirar. Então, por mais que eu mude daqui a um tempo eu solte um DVD novo ou mude o show ou as coisas mudem porque tudo vai mudar um dia, né? Que a gente está vivo e tudo tem que... Se transformar. Tem que se transformar e tem que ir para frente. Mas aqui dentro nunca vai mudar. Na essência do brasileiro, nunca vai mudar porque ela era muito maior do que isso. Muito maior do que qualquer música, muito maior do que qualquer... sabe, coisa que ela... Ela era um ser humano fora do normal, sabe? Acho que é muito especial e tenho certeza que ela está num lugar muito especial. Obras que vocês fizeram juntas, tem muitas coisas inéditas, não é? Tem! Tem? Tem! Tem, tem, tem. Mas vocês falaram que vocês estão fazendo um pré-DVD do próximo já trabalho. Vai ter coisa aí desses trabalhos inéditos. Ai, Léo! Léo, ainda não sei. Eu não sei, mas a gente... Como a gente... Tem muita coisa? O quê? Quanto? Tem número de coisa? Eu tenho umas 15. 15? Umas 15. Que a gente deve ter feito... A gente fez pro Patrosa e acabou não entrando nesse repertório porque foram só nove músicas, né? A gente já tem umas... E a gente tem uma mesclada. Mas tem uma minha dela e do Bahia, inclusive. Nossa! Ai, que legal! O Bahia, o Henrique Bahia. Do Henrique Bahia. Talvez não nesse próximo DVD, mas, assim, com certeza a gente vai ter que fazer uma... Assim, um momento especial pra isso. Pra ela. Pra ela, exatamente. Pra ela. Pra ela. Independente de movimentos, patroas, ou de... De ser relacionada de um sertanejo, é isso. Sei lá. Independente de qualquer coisa, a Marília tem que sempre ser lembrada. Mas agora é muito cedo, né? A obra. É gigante. A gente ainda tá curtindo. Aliás, curtindo não, né? A gente tá vivendo essa... O luto, né? Vamos viver o luto. E aí, depois a gente... Em outro momento, a gente faz isso com muita saudade e muita alegria, né? Mas eu gostaria, viu? Agora, respondendo, eu gostaria de gravar. as coisas que a gente fez juntos. Por último. É. Gostaria. Tem que gravar. Mas isso não foi falado ainda. Não, eu não... Eu recebo coisas, assim, até... O irmão dela já me mandou uma composição que ela tinha separado pra ela, que ela tinha gostado muito. Então, a gente ainda, na hora de ouvir, a gente ainda ouve como se ela... Será que ela ia gostar? Fica. É isso que chama. Fica. É normal. O tempo inteiro. O que eu percebo, e eu acho que a gente falou isso por telefone também, é que vocês ficam, obviamente, pisando em ovos por respeito. Dona Ruth... É só isso? É só isso. A sua preocupação e a preocupação de vocês sempre é essa. É só isso? Obviamente, é o que a Marília iria querer, o que ela gostaria que fizéssemos e o que Dona Ruth vai pensar. É basicamente isso. A Marília era muito a mãe dela. A Ruth é uma... A Marília era a mãe dela. O espelho da Marília é a Dona Ruth. Você conseguiu estar com ela. Quem conhece a história da Dona Ruth sabe que a Marília era a força que ela era e a potência que ela era porque a mãe dela é uma mulher sensacional. É uma rocha. Sim. É uma rocha. Ela é sensacional. Eu já liguei várias, já liguei, já tive o momento de ligar para ela e ela me dá aulas, de falar assim... Como sei. Agora, recente. Sim, recente, de falar assim... Eu não entendo isso e tal. Ela, ela era assim... Então, assim, ela continua sendo o direcionamento de todos nós, porque ela era o direcionamento da Marília, o direcionamento da família e todas as vontades da família têm que ser, assim, ouvidas e principalmente da mãe, que a Marília era mãe, né? Então, assim, as pessoas que querem lembrar sempre da Marília e têm esse carinho pela Marília, gente, vejam a Dona Ruth. A Dona Ruth é o maior espelho da Marília. A maior referência que podia ter nesse mundo aqui, nessa terra, é a Dona Ruth. A gente não... A preocupação nessa hora não é com a opinião pública. Aquele dia eu estava te falando isso. Ah, se as pessoas vão falar isso, se as pessoas falam, falam por que falam. Só que, quando a gente vai fazer qualquer coisa, por isso que eu te falei, qualquer coisa é pensando na família, se eles estão à vontade. Igual, ela que te mostrou o áudio da Marília. Jamais te mostraria o áudio dela. Perfeito. Jamais te mostraria. teria que ser parte dela mesmo. É isso. Você sabe quando eu fui à casa, ela falou, eu quero que você venha aqui. Eu não imaginava que ela fosse abrir tudo. Eu fiquei com medo ali. Eu fiquei com medo de tocar. Então, como que você conseguiu isso? Ela que criou. Ela que criou. Eu exerguei isso para você. E como foi para você? Agora, desculpa, mas como que foi para você? Porque você, a gente, você não pensou naquele trem esquisito que a gente viveu dos dias de você ter ido no show? Sim. Você não ficou com isso, não? E aquele momento que ela encontrou... Porque ela ia fazendo muitas coisas, ela estava fazendo muitas coisas e parece que ela queria se acertar com todo mundo. Foi da mesma maneira que a gente, quando a gente se acertou há muitos anos atrás em Salvador, ela veio da mesma maneira atrás de mim. Ela me abraçou por trás. E foi da mesma maneira que ela me abraçou lá no camarim. lá de São José dos Campos. Era um dia que eu não tinha... Eu estava cansado. Por que você foi lá aquele dia? A gente não sabe. Ela falou assim, o Henrique Castro, foi ele que chamou. Foi ele, né? E ela estava super feliz com a sua presença lá. E estava massa, né? Foi o fato. E aí, eu falei, o Thomas estava com a mulher, eu falei assim, você não conhece a Marília? Meu amor, então vamos. Você tem que conhecer a Marília. É a maior cantora do Brasil. Você vai ter a oportunidade de conhecer a Marília. Foi muito legal aquele dia, né? Foi demais aquele dia. Cara, e assim, e aí, depois daquilo tudo, eu fui entender. E teve uma conversa tão franca. Você explicou várias coisas sobre o seu trabalho. Você foi dando dicas para a gente. A gente nem estava mais em clima de trabalho. só para vocês entenderem, não era um camarim. Era atrás. Era atrás do camarim. Era com o banheiro químico do lado, lembra? É, era. Os boiões, nós conversando com o David, que foi, não sei o quê. Mas assim, a gente estava muito feliz, né, Léo? Muito. Você viu o tanto que a gente estava feliz? Como ela estava ali. Linda! Ah, e outra coisa, quando eu fui lá à casa da Dona Ruth, ela pega a roupa. Aquele vestido. A roupa daquele show. O vestido verde. Era o vestido verde, né, amor? Ela ficou joelho. Eu acho que foi o Bahia que fez aquela imagem. Que era o primeiro show da volta. Ela estava namorando aquele vestido que tinha até. Ah, é? Foi. Eu falei, amiga, esse vestido realmente é lindo. E aí, foi quando ela pegou aquela roupa, aquela roupa do acidente. Aquilo que destruiu, sabe? Ah, eu não... Você chegou a ver o vídeo, não? Eu vou ser bem honesta. Você não viu nada? Eu não consigo mais ficar entrando na internet igual eu entrava. Não? Não. E pela minha saúde mental, eu preciso ficar um pouco perfeito. Afastada. Não tenho... Você sabe o tanto que eu amo, sabe? Eu amo a internet. Foi tudo que eu tenho através disso. Mas depois dessa situação, foi um baque muito grande para mim. E toda vez eu entrar lá no Buscai, ver os vídeos, ver fotos, ver... E aí, agora, igual você falou, eu faço terapia, né? Você sabe. Então, eu vim discutindo algumas coisas. assim, acho que é melhor eu dar um tempinho, não ficar muito... Agora, não. É para eu poder me situar um pouco, ficar um fora... Porque era muita informação, sabe? para mim entender. E aí, às vezes, na hora que... Ali na internet, você volta tudo, né? É, volta os vídeos, e volta todos os sonhos, e volta tudo aqui. Tem dias que eu jogo... Eu dou para poder ficar vendo os vídeos. Não é. Ela já gosta. Não é opinião, não. Eu jogo no YouTube Maraís e Marília. Vídeos antigos. Da gente brincando, dando risada. me faz bem. Eu já consigo. Eu gosto das brincadeiras que ela fazia. Eu prefiro saudar das brincadeiras. Das palhaçadas. Porque a gente... A gente tinha liberdade para tudo. Ela me zoava o tempo inteiro. E ela sabia que eu nunca ia para lá. Entendeu? E eu tenho saudade demais disso. Que amizade. É... Foi má. Ela dava muito conselho, né? Dava. Dava. Era muito conselho. Dava, mas também pedia. Pedia? Pedia. Era uma menina, né? As pessoas não entendem que ela tinha 16 anos, né? Mas sabe por quê? Quando a gente vê aquelas composições, a gente parece, entende que é uma pessoa safa, experiente. Né? É aquela pessoa aconselheira. Aquela que não faz a gente entrar em roubada. Não parece? É verdade. Mas pedia... A gente tinha uma pressão muito grande para ela ser uma super mulher, mas ela era uma menina. Estava começando a vida ainda, as coisas. Eu ainda não entendo algumas coisas. E deixa pra Deus, né? É. Vamos... Vamos lá. Vamos falar as coisas boas. Vamos. Então, esse ano vai ser turnê, não tá uma pós-e. Esse DVD vai ser esse ano. Vai. Vai ser esse ano. Em 2023, jovem, janeiro e fevereiro. Vocês vão fazer uma tour pela Europa. Então, você viu isso. Você vê que eu disse a hoje. Tô muito, assim, feliz. Eu já tô imaginando até de fazer a minha sala de beijo. Vamos, eu vou? Vamos. Vamos. Você sabe. Eu já quero gravar uma coisa lá. Você viu esses dias com o Gustavo? Eu ia com a Marília, em novembro. Ah, é verdade. Eu ia com ela. Aliás, a última conversa que eu tive com ela, que foi pelo Instagram, foi pra isso. Eu ia pra Portugal com ela. Ah, então você tem que ir com a gente. É. Eu acho que tem esse mercado muito especial também com vocês. Nossa. Muito obrigado pelo convite. Vamos, vamos. A gente ama cantar fora do país, até porque um dos nossos sonhos também é alcançar outros países, né? E graças a Deus, a gente, na Europa, a Marília, a gente já tem um público bem legal. Tanto que, olha, uma das coisas mais legais que teve, lembrando, assim, das patroas, foi essa questão também da gente ter saído na Times Square, né? Forbes. Então, assim, e os nossos sonhos não podem parar. Não, isso que eu queria falar com a Forbes. Forbes é uma das revistas mais importantes do mundo e elas estavam lá na capa da Forbes. O que representou isso pra você? Foi maravilhoso. Foi um dia incrível. Foi um dia incrível. A foto foi em outubro, foi pouco antes, não foi? Foi um pouco antes. A produção, tanto é que a revista saiu um dia depois. Foi, pouco depois, foi. Mas aquele momento foi um momento incrível que a gente estava sonhando. Ela estava muito ansiosa pra ver aqui. Porque ela sabia da importância. Sabia. A gente visava, o plano de voo, a gente sempre visou, né? E é sempre uma potência fora do Brasil, né? Ela estava querendo já cantar em outras línguas e fazer isso. Estava. É. E a gente também tem esse mesmo sonho, né? Sim. Só que, claro, com a potência dela, o nível de potência dela era maior. E ela era tão generosa que colocou a gente no rolê. Então, tipo assim, vamos lá, vamos divulgar o sertanejo, vamos pra frente, vamos pra fora. E eu fiquei muito feliz com essa notícia hoje da tour que a gente vai fazer na Europa porque, é assim, os sonhos estão aí. A gente tem que continuar, né? Eu fico muito feliz mesmo. Nossa, vai ser um momento muito massa. A gente não parou, Léo. Não parou. A gente não parou em nenhum momento. A gente está num mês que a gente está fazendo mais de 20 shows, gravando The Voice, lançando a tour nova. Você viu o The Voice? Eu tô tão feliz. Ai, é muito lento, Léo. Que incrível. Criança é uma coisa muito linda, né, gente? Eu nunca imaginei. Nossa. Ali. Tem hora que a gente se vê e tem horas que bate aquela coisa assim mesmo. Meu Deus, eu fiz isso. Eu já passei por isso. E tal. E aí, é muito legal que quando você olha, como é o reflexo, né? Você vê a criança com aquela ansiedade, de você, assim, a vontade é de falar o tempo todo pra ela. Vai dar certo. Fica tranquila que vai dar tudo certo. Porque eu já passei por isso e deu tudo certo. E, tipo, vai dar tudo certo. Porque as crianças estão ali, elas estão num momento que elas estão... Algumas são até mais maduras que a gente, né, Maraí? Tem umas crianças que cantam e são mais maduras que a gente. Mas tem umas outras que já entram nessa ansiedade. O que faz parte... Tem uma pressão da família, né? A emoção, é. Tá na TV, né? Tá na TV, imagina. E que não é que chega e vê a gente ali, vê o Michel, vê o Daniel Globo. Você lidar com o sonho de uma criança é a coisa mais transformadora que você pode viver na sua vida. Nós não temos filhos ainda, né? Nós não temos. Então, pra gente, a gente tá vivendo muito essa experiência ali, né? Tá sendo bem legal. E o Michel e o Carlinhos, eles são geniosos, assim. E generosos demais. Estão ensinando a gente a lidar com isso. Eles sabem usar as palavras, né? Sabem. Com uma delicadeza. E aí, eu e a Maiara... O que é isso? A gente tem que terminar e precisar em ovos, né? Não, e eu e a Maiara, assim, eu falei, eu vou virar pra todas. Todas. Eu não quero chegar nesse momento de ter que falar, não. Pra uma criança. Não, e aí o Carlinhos, sempre resolvendo, mas o Michel, ele falou assim, agora é o momento. Não, vocês precisam experimentar isso. Vocês precisam... Não virar. Não virar, a gente não vai virar e quem vai... É porque chega no final do tempo. E quem vai cuidar da situação são vocês. São vocês, porque eles estavam administrando. Nossa, meu Deus, a Maiara subiu e a criança chorava tanto. E a Maiara, olha... Aí aconteceu vários momentos. Mas a vontade é de falar isso. Falar assim, ó, vai dar tudo certo, porque deu certo pra mim. Vai dar tudo certo. Então, assim, tem essa coisa do espelho mesmo. E de você ver que uma criança, ela tem um potencial gigante. Se você precisa ver, tem umas crianças lá que compõem já e cantam. E eu fico assim, meu Deus. E eu falo, nossa. Tem muitos talentos nesse Brasil. Tem muitos talentos nesse Brasil, assim. É muito... E o nível é muito alto. Eu falo, tem hora que eu falo, mas você canta melhor que a tia aqui. Você já tá preparada. Léo e eu. Mas é divertido. E eu, que a criança nem cantou, eu já virei. Como assim? Eu nem ouvi a voz da criança, Léo. O povo ficou bravo lá. Acho que eles vão editar. Foi a primeira vez que alguém... Mas ele cantou, deu uma nota. Não cantou. Não. Cantou mesmo, porque... Só fez assim. Ela do mesmo ponto que ela virou. Mentira. Aí o Creso desceu, bravo. Você nem ouviu a voz da criança? Eu falei, é realmente. Acho que foi fogo. Eu emocionei. Esse programa é um programa muito lindo, porque tem assim, ó... Eles têm um corpo ali, tipo, eles dão... Tem aula de canto, tem psicólogo. Eles têm um acompanhamento. Tem gente que vem do Pará. O que eles fazem é muito sério. Tem umas criancinhas que vêm do Pará, do meio, do nada. Você deve ver muita emoção. E assim, eles dão uma oportunidade ali. E o que a gente tá fazendo, eu e a Mara, é só emprestar um pouco. Porque, na verdade, eu achei que... Foi uma oportunidade. Na verdade, a gente ganhou um presente. A gente ganhou um presente. Porque no momento de vida que a gente tá vivendo, tá sendo um momento de diversão. E assim, o pessoal de casa vai poder ver isso. Tanto que as crianças são mágicas. Tem uma magia mesmo. Tem hora que você se sente na Disney. Porque as crianças, elas passam tanto essa magia, sabe? E a pureza ensinam. Não, teve uma hora. Eles devem editar isso no programa. A gente vai falar que teve uma hora que o Michel foi falar assim, né? Você conhece a Mari Maraíza? A criança toda assim, não. Nunca vi. Porque eles são espontâneos. Mas é verdade. É verdade. Não, eles são verdade. A gente vive num mundo tão hipócrita. Que as pessoas... Aí eu falei, prazer, Maraíza. É isso. Mas eu vou procurar saber quem são elas. Então, assim, tá sendo muito lindo isso. De viver isso, sabe? E tá realmente, tá sendo assim... E elas confiam. Tá limpando a nossa energia. Porque a criança, ela limpa. Renova. Renova a energia, né? Vocês, com 20 e tantos shows, geralmente, quando é que grava? Segundas-feiras que grava depois? Nossa! A gente não tá folgando, basicamente. Porque nos momentos dá folga. Pra isso, não. Pra isso, não. O programa, não. Se fosse pra outra coisa, a gente ia achar. Mas, realmente, o programa, ele é transformador. E ele tá sendo muito bom pra mim, pra mãe. Mas a nossa rotina tá bem definida, assim. A gente tá fazendo, né? Os shows, maioria dos finais de semana. Começo de semana, a gente tá no nosso produtor musical. A gente vai pro estúdio, a gente escuta as músicas. E já fazem as guias. A gente já estuda. O dia do The Voice, a gente... Não, sério. A gente estuda de um dia de folga. A folga, pra gente, é no estúdio, que a gente tá lá. A gente relaxa. Tem um dia pra não fazer nada. Um dia pra não fazer nada. A gente ficou a pandemia inteira sem fazer nada. Não, para. Não tem, Léo. Vou mentir. Eu é maravilhoso. Vou mentir que você vai pegar, vai lá olhar. Você sabe que nós é bem focada em trabalho. Eu sei, eu sei. A minha família, hoje, eles até entendem isso. Mas, é, tem que fazer o trabalho. Mas, eles vieram, Léo, eles vieram pra... Pra nossa tour. Pra Cruz, parte da América. Foi, aí era Páscoa. Então, assim, a gente vai dando jeito. Esses são os momentos. É. A folga é se adequar à sua nova, à nova de volta à rotina. É. É isso. É que a gente ama demais o palco, Léo. A gente ama o palco. Não, a gente ama esse movimento de estar fazendo show. E a gente também gosta de experimentar novas coisas. Então, a gente sabia que a gente ia ter que... Ia dar uma puxadinha na agenda a mais pra poder estar no The Voice. Só que eu não sabia que ia ser tão, 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 tão divertido. Tão massa, tão... Você não imaginava. Não imaginava. Eu sabia que ia ser legal. Mas, não tão massa. Não, e o núcleo deles lá realmente abraçou a gente. E aí, e sobre compor, sobre... Tá sendo devagarzinho. A gente encontra os amigos. Seus compositores são nossos amigos, né? É. Aí a gente tem esses momentos de distração. Aí fica tranquilo, fica leve. Aí vai... Mas é mais assim. A gente, a nossa rotina acaba aqui no dia a dia. Aí, à noite, a gente pega, faz um jantar, assiste um filme, entra na banheira, toma... Tem uma banheira lá na... A Maíra adora ficar pulbando dentro da banheira. É, aí vai lá, coloca uma... Eu nunca vi gostar de uma água quente. Coloca uma musiquinha, já vai e faz um... Gente. Uma limpa ali nas músicas do DVD. Essa vai entrar, não vai? Vai, já tá ali. Pega um vinhozinho que a Maíra Cardi não escutisse, porque eu tô fazendo a dieta dela. É. A Reisa falou que vocês voltaram com a dieta na Maíra. Voltamos. Mas por quê? Porque precisa de rotina. Como essa rotina nossa de shows... A tendência a comer errado na estrada é muito maior. É muito maior. A tendência a engordar em uma rotina muito louca é muito maior. É. Eu adoro um lanche. Aí precisa de ter um cuidado a mais. Mas tem alguém viajando com vocês? Tem. Tem o Doda. Tem o Doda. Nossa. Não, eu vou te falar. Eu indico pra todo mundo, pra todo cantor que tá na estrada, que tá nessa vida frenética. Gente, se tiver um investimento, primeiro investimento na sua alimentação... Esse investimento é necessário demais. Se eu depois... Mas não tem aquele momento de prazer que falta, não? Mas a comida dela é boa. Ah, Léo! Você já fez? Léo! Não, eu já tentei. Eu já fui na casa dela. Léo, é possível, Léo. Eu falei, gente, é difícil. Não é? Eu gosto de pizza. Ah, eu também gosto. Cara, e o dia que ela foi lá em casa, que tinha Coca-Cola, que ela deixou eu tomar Coca-Cola? Não, na minha casa, não. E farofa? Mas aí você... Na minha casa. Farofa de ovo? Ela proibia farofa de ovo. Ah, não, aí não. Ela pegou pesado com o seu. Na sua casa. Mas eu tenho vontade de comer muito doce. Aí ela faz uns doces, só que doces saudáveis. Ah, eu tenho vontade de comer, igual você falou, uma pizza. Eles vão fazer alguma coisa. Mas não é o mesmo gosto. Mas tudo bem. Não é o mesmo gosto, gente. Eu acho. Maíra, arrasto o leão. Mas deixa eu te falar uma coisa. Vamos falar do Fernando? Ai, meu Deus, você não desiste. A modícia de agradecer é a audiência do meu site. A gente depende muito. Maíra, obrigado. Obrigada a você. Vamos divulgar a minha vida. Não, mas deixa eu te falar. Eu queria, se é que eu posso... Ah, você entende de dentro. Não, eu queria parabenizar pela nova postura. Ah, obrigada. Amém, né? É, eu acho que isso... Amém, precisávamos, verdade. Eu acho que essa retração, tipo, menos exposição, vamos viver mais real. Mas isso não foi regra, não, viu? Tudo bem. Acho que foi uma tendência minha mesmo. Maturidade. Vai, madura. Por causa das situações que aconteceram na minha vida, acabou que eu fiquei mais... Aleijada. Resguardada. Eu acho que eu tô... Olha, todo esse movimento que aconteceu na minha vida... Do que você tá falando? De tudo, assim, das perdas, né? Ah, do que aconteceu em dezembro, não é isso? Ah, não, sobre ele, não. Não, ah, não. Gente, as coisas ficaram... Assim, quando você perde algo, você entende que tudo o restante é resolvível. A gente resolve. Não dá jeito, só pra morte. Você realmente vê o que importa, né? Exatamente. E aí, assim, foi uma tendência minha de me resguardar pra eu entender os meus movimentos que acaba que, claro, que no relacionamento eu ia sofrer alguma tendência sobre isso. Mas não era que sobre ele. Isso foi geral. Eu tô lá na minha casa até hoje, assim, nem convidei ninguém, né? Na casa nova pra fazer. Ainda não recebi ninguém. Porque eu ainda tô numa tendência de ficar mais, sabe, pensando, meditando sobre tudo e escrevendo muito e pensando no que eu quero passar nesse novo DVD. A Mari estuda muito. A Mari estuda muito. E aí acabou que a gente ficou... Mas foi necessário. E ele foi muito parceiro nisso. Porque talvez poderia ter sido ao contrário, né? Mas, assim, foi uma tendência que eu puxei e acabou que tudo na minha volta foi levado. Eu acho que eles são normais. É um casal normal, só que é famoso, entendeu? Só, né? É! E tem uma coluna que fica no pé deles. E tem os fãs. Quero agradecer os fãs. Eu acho ótimo. Da Maiara. É verdade. A coluna do Léo Dias é isso. Não é a sua culpa. A culpa é dos fãs. Não, mas é o seguinte... Que eles ficam... Mas o Léo também posta... Claro! Eu acho legal. Mas, assim... E o jogo dos sete erros. Mas é porque eu... Mas é o preço da fama. É o preço... Se o palco... Você gosta tanto do palco, É o preço da fama, mano. Eu já entendi isso. É o preço da fama. Mas o Léo não inventa, tá? Não. O Léo só pode. Agora. Não, mas assim... Vocês vão casar quando? Aí, ó. Não sei, amigo. Vocês vão casar. Ai, amigo... Sabe por quê? Chega uma hora... Por isso que você concorda comigo. Quando a gente separa muitas vezes... Quando tem a derradeira, você fala... Bom, agora é o tal Odécio. É isso aí. Ou casa ou larga mão de vez. Meu Deus do céu, gente. Acaba... A presepada acabou. É... Hora de parar com a presepada. Hora de parar com a presepada. Como o Marília fala, né? Hora de parar com a presepada. Respeita a sua... Acarreça a mulher em casa. E aí? Vai casar quando? Não tem isso ainda. A Mayara não tá com pressa de casar. Não tô pensando nisso. Eu tô... Tô depurando. Não, calma aí. É... Você não tá com pressa? Ou você não sonha em casar e não quer casar? Você só quer juntar os... Não sei, meu. Não tenho essa opinião formada, mas quando eu tiver, eu vou te falar. E você acha que você vai precisar reduzir o seu ritmo de vida? Ah... Eu acho que quando a gente tiver figas, né? Quando a gente tiver... Eu já conjolei os meus ovos, né? Já te contei isso. Ah, é? Não. Eu sabia, não. Eu sabia... Você sabe que as suas fãs... Você tá pesquisando tudo. As suas fãs estavam me dizendo que... Ah, a Mayara tá grávida. A Mayara tá grávida. A Mayara tá grávida. Não sabe. Não, não tem como eu tá grávida. Foi só uns pavos. Eu uso dinheiro. É umas pizzas a mais. É. É. A Mayara Carta bombando. Agora a Mayara tá entrando no jogo. Deixa eu te falar. Mas como é? Você congelou os ovos? Eu congelei os ovos o ano passado. Você também não? A Maraísa não. Não. Nem vou. Eu acho. Eu congelei os ovos. Porque você... Assim... A idade fértil da mulher, assim... Eu tenho uma ginecologista que me acompanha. E eu aproveitei na pandemia. Porque você tem que tomar alguns hormônios. E congelei naquela época. Então, assim... Eu tenho ovos congelados. Independente da situação do Fernando. Da vasectomia dele. Que dá pra... Dá pra ter filho. Não é? É. Dá pra ter filho. Mas eu também uso o Dio. Agora não é um plano mesmo. Porque realmente o meu foco agora. E o foco dele também. É na carreira. Porque a gente acabou de voltar de uma pandemia. A gente precisa fazer show e estabilizar as coisas, né? Não vai ser... Não vai acabar. Então, não há chance de ser como foi com a Marília. Foi o... Uma coisa... Ah, ele tá tudo bloqueado. Tá tudo bloqueado nele. Tudo bloqueado nela. Gente, é difícil, viu? Difícil ter filho. Mas tem uma hora que a gente achar... Que foi a melhor hora pra mim e pra eles. Tá. Mas você sonha em casar na igreja? Claro. Sonho. Sim. Sonho em casar. Eu sonho. Eu não acho que combina comigo ou é uma igreja. Eu acho que é super combina. Ah, você precisa fazer isso um dia. Porque quem vai combina? E você sabe que combina. Um dia eu vou botar pra você os vestidos que eu acho que eu tenho que entrar na igreja. Você vai falar assim, não? Por que você já viu isso? Eu já... Já, já, sim. E já mostrou. Cara, pode uma coisa. Super combina com você. Eu imagino um casão durante o dia. Eu tenho certeza. Uma fazenda. Com o Léo Dias. Eu vou botar lá. Como é o nome daquela... Daquela... A rainha... Qual é? A Tia Cray? Não. Qual é que é? A rainha Mato? Não. Quem que é, gente? Pode ser. Qual que é aquela que mete o pau nas roupas? A Tia Cray. A Tia Cray. Porque eu tenho certeza que no dia que eu casar a Tia Cray vai me mandar um... Vai me botar no... Eu falo com isso, Maia. Aproveita que vai ter o casamento do Juliano. Nossa, gente. E aí você vai se inspirar um pouco naquela cerimônia. Vai ser incrível. E você, Maraísa? Mais parada que tudo. Oh, me ajuda, Léo. Desculpa. Me arruma um, então, Léo. Não, Mara. Eu confiei em você. Vai, arruma um pra mim. Vamos lá. Você é muito criteriosa, né? Não sou. Você sabe que eu não sou. A Maraísa não me contou, sabe o que eu acho? Você sabe que eu não sou. Oi, Maraísa. Meu irmão. Oi. Oi, Ricardo. Você deve receber muita cantada. Até porque você mexe muito no Instagram. Né? É, Léo. É. É? Não, Léo. Eu recebo... Mas... Você é boa daquele CSI, fazer investigação. Você vai no perfil da pessoa, vê quantas pessoas tem em comum, vê se alguém conhece. Você não fazia assim? Eu já fiz. Já fiz. Mas eu tô bem devagar mesmo, Léo. Por quê? Tô. Porque eu vim... O que que eu... Ai, agora eu já vou... Eu acho que o namoro... O namoro me atrapalha no processo criativo. Me atrapalha. Ela tem dessas. Eu sou... É sério. É boa percepção isso. É, porque... Boa percepção. Ai, aí eu tô lá em casa, aí o cara fala assim, não, vamos lá jantar agora, não sei o quê. Naquele momento, eu só queria estar fazendo aquilo ali, ouvindo a música, ou recebendo um compositor. Do que ter a obrigação de dar atenção pra alguém. E me incomoda. E assim, eu tô no lugar... Era justamente essa hora de dar atenção. Você entendeu? É isso. Entendi. É, basicamente é isso. Então, quando eu terminei, que eu falei, não, vou dar uma parada com isso, que tá tomando meu tempo demais. Foi antes do patroa. E aí, desde então, lá... Você tá com muito tempo sozinho? Um ano. Um ano sem beijar na boca, sem transar, sem nada. Não, eu não acredito. Juro. Eu não acredito. Juro por Deus. Ou, mentira, que dia? Provas. Eu não tô falando... Provas, tem um ano, querida. Não, mas olha só, deixa eu falar uma coisa. Tem um ano, querida. Eu não tô falando em namoro, eu tô falando em sexo. Eu tô falando em sexo, tô falando em beijo, tô falando de qualquer aproximação. É, eu sei, porque não entra ninguém lá em casa, eu vejo. Ela tá falando real. E eu não preciso mentir? Eu vou mentir pra você, você vai descobrir, caramba. Você vai aparecer com o print do cara, falando, amarelo e eu tava com ela. Mas qual foi o máximo de tempo possível? É esse o momento? Eu já fiquei três anos. Três anos? Três anos. Em que época da tua vida? Ai, caramba. Não, já tem um tempinho. Eu tinha uns 24 anos. Mas por quê? Por opção ou por falta de... Compondo. Compondo, Léo. Foi quando eu fiz casa indefinida, eu trabalhei. Prisão sem graça. Então, ninguém deixa eu namorar mesmo. Tempo com vento. Com vento, você vai compor. Vai ficar uma beleza. Cara, que isso, cara. É doido, não é? Doido. Mas eu não queria que isso voltasse, tá? Aconteceu agora de novo por causa do movimento. O que aconteceu? Eu falei, cara... De pandemia? De... Que eu fui compondo. Eu tava no Patroço compondo. A Marília me criticava 24 horas. Dessa... Desse fato. Você tá ficando doido. Desse jeito que você tá vivendo não tá certo. Não sei o quê. Você não acha que falta um equilíbrio aí? Mas aí, o que aconteceu? Aí, depois, aconteceu várias outras coisas. Tem que arrumar um cara massa, né? É, aí aconteceu várias coisas. É difícil encontrar um cara ali, não. Eu não tô... É difícil, Léo. E eu nem tô procurando também. Ela não tá procurando. E não aparece. Aí, ela vai focar no trabalho. É isso que tá acontecendo. E a Marília falava de você. E ela tá errada, gente? Falava. Ela tá errada, não. Ela falava, mas ao mesmo tempo, ela amava. Porque ela ia lá em casa, a hora que ela quisesse, me ligava a hora que ela quisesse. Coisa que não aconteceria se você estivesse com alguém. É, eu não podia ligar pra ela de FaceTime na hora que eu quisesse. Por quê? Porque se ela estivesse fazendo alguma coisa... Inclusive, ela falava, peraí. Ah, é? É, a Marília também. Mas elas duas, na hora que elas quisessem falar comigo, elas sabiam onde me encontrar, na hora que ela quisesse. É, sim. É aquela que tá sempre disponível. É a tia Jô. É! É aquela que você não vai pegar em nenhuma situação embaraçosa no FaceTime, né? Aí, meu pai, meu pai me agrada tanto. Meu pai fala... Meu pai, ele enche até o olho d'água. Quando ele fala... O Diago, se ele fala assim... A minha filha, ela vai casar, ela vai ser tão feliz. E eu falo, ó, gente... Ele fica emocionado. Porque é assim, ó... A minha irmã, ela tem... Ela tem uma ligação com o meu pai, com o meu irmão, com a minha mãe, muito grande. A Maraíza, ela é muito equilibrada. Ela tem o amor da família. Isso não é equilíbrio, né? Eu acho. Tá, mas eu entendi. Ela é muito equilibrada no trabalho. Você não é, né? Hã? Ela é. Eu sou, mas eu tô te explicando porque isso pode soar como se fosse um problema dela não se envolver com ninguém. Muito pelo contrário. Eu acho que é porque ela ainda não apareceu ninguém mesmo. Não, eu acho que... Pelo que eu tô entendendo, é que ela tá priorizando a carreira. É. E ela acha que se ela tiver alguém, ela não vai priorizar. Fala, eu tô priorizando conhecer pessoas legais. Independentemente do sexo, todo beijo. Exato. Investir nas amizades, nas pessoas massas, inteligentes. Ela tá massa. Sair da risada. Ela tá massa. Eu nunca tive isso. Ela tá massa. Eu nunca tive isso. Porque eu nunca... Agora tem que se importar. A gente tava falando aqui do Iopi, da situação que ela nunca sai. Ela nunca sai. Ai, meu Deus. Nunca sai. Aí ela resolveu sair em Porto Alegre. Foi. Eu nem ia sair. Minha equipe me ligou, me mandou um vídeo. Os meninos da minha equipe mandaram um vídeo. Não tinha ninguém no lugar. Eu nunca saio. Ah, você só foi porque sabia que o bar tava vazio. Porque o bar tava vazio. Mas, assim, eles esqueceram que tinha duas pessoas. Dois policiais no fundo do bar, bêbados. Eu acho que só podia estar doido. O cara se incomodou, entrou lá. Não, mas é verdade. Eu entrei no bar, não tinha ninguém. Só tinha minha equipe. Inclusive, eu tava sentada de costas pra essa galera. Eu não tava vendo eles. Você viu o vídeo que eu postei lá, né? Inclusive, eu amei que você postou aquele vídeo. Amei. Porque as pessoas que fazem coisa errada na rua, inclusive um policial, ele tem que responder pelos atos deles. Porque ele tá lá é pra fazer a segurança das pessoas. Pra cuidar da integridade. Não ferir a integridade delas. E a pessoa tava completamente transtornada. E a minha equipe, eles já são mais tranquilos. Mas eu estando, eles jamais iriam curar alguma confusão. Inclusive, eu estava acompanhada do meu segurança, que controlou toda a situação. E podia ter apontado a outra... A gente viu aquele vídeo, você saindo. Eu achei que tava indo pra rua. Você não foi pra rua. Não. Você foi pra cozinha? Eu fui pra cozinha. E eu fui esconder, porque eu sabia que só sobra pro artista, né? Eu falei, daqui a pouco eu tô lá no Léo Dias. A polícia vai chegar, vai me filmar, vai falar que eu fiz o barraco. Mas eu ria tanto na hora que eu lia. Você ficou na cozinha durante o tempo? Aí foram me esconder perto do lixão. Léo, eu vou mentir. Não é de rir, não. A Maiara tava em São Paulo. Eu fiquei em Porto Alegre pra quê? Pra não ter que viajar, pra não ter que correr risco de vida na logística. Fiz a minha folga em Porto Alegre, porque eu tinha um show do lado. E fui jantar com a minha equipe. Coisa que eu nunca faço. Eu só fico dentro de quarto de hotel. É uma coisa difícil você ver. Na cidade do show, eu saí, porque... Eu não faço isso. E tanto que quando eu fiquei sabendo, achei que não era ela. Nem eu achei que era comigo. Nem eu. Léo, e os comentários? O que esse povo tá falando? Aí o Léo... O Léo chegou num nível, ficou muito grande. E assim, eu não tô acompanhando tanto a internet, mas as pessoas chegassem e falam assim, e aí, sua irmã tá bem? Sua irmã tá bem? E ela é tão, assim, desgramada... Eu não contei. Que ela não me contou. Eu não quis contar nem você sobre como. E aí eu falei, gente, mas a minha irmã tá bem. Eu falei com ela, esses dias tudo tá tudo certo. Ela sabe, sabe como? Que o Léo Dias postou. Pois é. É sério. Olha, alguém me contou assim. Você postou o vídeo da segurança. Na câmera de segurança. Aí eu fui ver o que que era. Aí a pessoa falou assim, não, mas a sua irmã tá bem. Eu falei, gente, eu falei, gente, o que tá todo mundo perguntando que a minha irmã tá bem? O que que tá acontecendo? Aconteceu alguma coisa? Léo, é sério. É sério. Eu não tinha contado pra ninguém lá em casa, né? Até o Vander. É, não sabia doém? O Vander, ele é bem assim, ó. Ele me mandou uma mensagem assim. Oi, e aí, tudo bem? É, vai, umas quatro horas depois do acontecido. E eu falei assim, não é possível. Mas o Léo Dias não assistiu um dia depois, dois dias? Um dia. Aí ele ficou me chamando pra outras coisas. Na hora que ele viu o vídeo, ele falou assim, lembra aquela mensagem que eu te mandei? Essa mensagem aqui? Foi porque eu já tinha recebido a informação que isso tinha acontecido. E você precisa me falar pra eu poder te ajudar, né? Aí, só que eu falei, gente, eu não vou me preocupar. Você não imagina que tinha sido feito um vídeo ali. Não! Ah, mas aonde que não tá sendo o lixão, caramba? Eu fui pro lixão do bairro. Aí o policial chegou e olhou pra mim assim, Oi, senhora. Senhora, tá fazendo o que aqui? Eu falei, tô fugindo das balas. Gente, eu tô rindo disso, mas isso não é pra dar risada. Mas a sorte que eu tava com uma pessoa preparada. Ele controlou a situação, né? Ele teve uma pessoa que não tem inteligência pra isso, que não é preparada pra isso, ia sair arma com arma, né? Ele controlou a situação e é isso que os nossos seguranças fazem. Eles não tão ali pra atirar em ninguém, pra bater em ninguém. É pra controlar a situação. E é muito triste se a gente vê uma situação dessa. Igual ela falou, né? Você sair e saber que, em vez das pessoas que estarem ali pra fazer a sua segurança, na verdade, elas que tão fazendo o caos, né? Perfeito. Do nada. Do nada. Do nada. Em que muita gente tá vivendo, né? Bom, vamos encerrando. Eu só queria saber, nessa metamorfose, em que vocês estão em plena mudança, essas borboletas estão nascendo, eu quero saber o que vocês sonham. O que é um sonho de vocês? Pode ser pra hoje, pode ser pra ano, pode ser pra vida. Depois de tudo ter conhecido na vida de vocês, há tão pouco tempo, há seis meses atrás. Eu queria saber, o que vocês querem da vida? Léo, quando eu falo em sonho, eu falo em sonho, eu me vejo daqui a 50 anos. Eu com 50 anos. Eu e a Mayara com 50 anos. Eu falo, Mayara, a gente entrando num palco não precisa ser grande, não. num teatro, num palco menor, em qualquer tipo de palco. Mas eu com 50 anos, eu quero ver, eu e a Mayara entrando num palco ainda. Cantando, exercendo tudo. Sabe? Porque a gente ama o palco. Levando a música. Levando a música, vendo pessoas que acompanharam a nossa história lá na frente, se divertindo. É isso. Pode ser num lugar pra 20 pessoas. Pode ser num lugar pra 10 mil pessoas. Mas eu quero estar com 50 anos no palco. Mas com a minha irmã. Isso é meu maior sonho de vida. E eu vou estar fazendo tudo isso pra esse movimento acontecer. Então a gente vai estar gravando, vai estar cuidando da nossa imagem, dos nossos fãs. Do geral pra que isso aconteça. Da nossa família. Cuidando da nossa carreira pra que isso aconteça. Dos nossos, dos nossos amigos. Eu acho que também é isso, né? Agora, o meu foco agora é fazer esse DVD o mais lindo possível. Colocar as borboletas pra voar, as borboletas que estão no estômago. E que as pessoas se sintam renovadas nesse próximo DVD. Vem meditando muito sobre, pensando cada momento. A gente vem trabalhando bastante nesse DVD pra que ele seja muito lindo. E vem trazer muitas coisas boas. Não só na minha vida amaraída, mas de todas as pessoas da nossa volta. Vamos dar um spoilerzinho? Vai ser em Brasília. Você tá super convidado. A gente vai soltar a data ainda. A gente queria que fosse em julho. Vamos ver como que... Pelo andar da garota. É, mas... Eu vou estar lá. Esse ano e você vai ter que estar lá? Só pra encerrar, eu vou fazer uma pergunta em tom de afirmação. Acho que foi a mesma pergunta que eu fiz pra Marília. Quando a gente fez a última entrevista aqui no vídeo. Que eu sei, e eu já afirmei várias vezes pra vocês. Eu só espero que vocês tenham consciência. A pergunta é, vocês sabem que vocês são fodas. Vocês sabem disso. Vocês nunca podem esquecer disso. Que eu admiro demais vocês. Admiro demais a vida de vocês. Admiro demais a amizade de vocês com a Marília. Isso é muito lindo. Isso é muito maior. Foi ela que escolheu a gente. É muito maior. Qualquer amor de homem. Foi ela que escolheu a gente. É muito maior. É. É muito maior. E é uma amizade que vai ficar eterna. É. Eu queria agradecer a oportunidade. Nossa, nossa revelação. Que bom que a gente teve essa oportunidade de conversar. Obrigado. Sobre isso. Obrigado. Obrigada por tudo. Obrigada por sempre dar espaço pra gente. Eu queria te encontrar. Já tinha um tempo. E você é um cara muito genial também. É um gênio mesmo. É muito inteligente. É uma pessoa de um coração muito bom. Toda vez que a gente se encontra, a gente tem momentos muito agradáveis. E a gente, é isso, né? Porque a gente tá evoluindo, né? E sempre protege o Mayra e o Maraíza, viu? Eu sei o que é isso. Você protege. Você faz o que você tem que fazer. Faz o trabalho. E protege a gente sempre. Só quero agradecer. Gente, é isso. Mayra e o Maraíza. Pra sempre. Na próxima entrevista que a gente vai dar mais evoluídas e melhores ainda na vida. E será mais pra cima ainda. Vai ser mais pra cima. Vamos pra cima, Brasil. Tchau, gente. Tchau, até a próxima. Beijo. A cima.